Estou aqui hoje com o Bells, whisky escocês, apesar de ter uma bandeira britânica no rótulo, ele é um whisky escocês Não é um whisky brasileiro, não se confundam, tem muita gente que pensa que esse é um whisky brasileiro Mas ele é um whisky escocês da marca Diageo, ou seja, ele é primo desses labels que vocês gostam Blue label, black label, talalá label, então Esse coroa aqui, esse velho, ele influenciou, ou ele foi o criador, eu não pesquisei isso Mas ele se chamava Bells, só que ele não queria que essa garrafa se chamasse Bells Por quê? Ele achava que o whisky tinha que falar por ele mesmo Ele achava que o whisky não precisava ter o nome de alguém para ser importante, para ser reconhecido, para ser lembrado Ele morreu, foi de base, os filhos herdaram a família e colocaram esse nome Bells na garrafa e decolou Foi muito vendido, atualmente é um dos whisky mais ou mais vendido na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido Para aquelas bandas lá da rainha, por isso que ele tem essa homenagem na garrafa Então, ele é um blend scotch whisky, ou seja, ele tem 20% de single malt, de néctar De o que deixa ele gostoso, o que dá característica O restante desse whisky são vários whisky que servem apenas para dar volume Para ajudar a vender e facilitar isso cada vez mais Então, esse aqui, ele não é o primeiro lote O que é o primeiro lote? É uma fórmula mais... que era vendida antigamente, né Que, na verdade, deve ser vendido na Europa ainda Essa aqui é uma versão que vem para a América Latina, para o Brasil, para esses países do terceiro mundo Ou seja, esse aqui não é o melhor Bells que tem Existe uma versão bem mais interessante que é comercializada no Reino Unido Então, o Bells é engarrafado na Escócia, produzido na Escócia Esse aqui foi engarrafado na Escócia, ele é de 700ml Mas também tem a versão engarrafada no Brasil, que é a versão de 1 litro Uma garrafa maior, né Esse whisky aqui, ele é vendido no Brasil como sem idade Um país do terceiro mundo sem idade Mas, no Reino Unido, na Grã-Bretanha, ele tem a idade declarada de 8 anos Igual o White Horse O Whisky White Horse, no Brasil, sem idade, para 8 anos O que é que eu acho desse whisky? Ele é bom Ele não é, ó, que excelente Mas, ele é bem interessante Muita gente compra esse whisky a 20 reais 30 Eu comprei esse whisky caro Eu paguei mais de 50 reais Porque eu não sei Mas, tem muita gente que eu conheço que já comprou esse whisky aqui muito barato E eu queria ter comprado ele barato Mas Vamos lá Primeiramente, ele é um whisky ralo Ele não é oleoso Viscoso Nada Muito ralo Você vê que as Corre, né As lágrimas Essa coloração, com certeza, deve ser corante No aroma Caramelo, bem fraco De álcool Eu sou sensível a álcool Se Esse whisky tem álcool Claro Mas, ele tem um álcool médio Álcool médio, em vez de agora Não é forte Mas, também, não é discreto Não é fraco Eu sinto álcool Mas Caramelo Tufado Meio Um esfumaçado Bem leve Muito simples Muito simples Não tem nada demais Vou provar Ele não é suave Primeiro Eu já vi um Tufado Bem leve Eu gosto disso Acho muito interessante Esse Tufado Muito pouco doce Eu sinto um caramelo Doce Bem leve Eu gosto mais desse Tufado Eu anotei algumas coisas Para eu lembrar Eu já provei ele antes Esse Tufado Esse Tufado dele Não é de bairro torrado É Uma Tufazinha Muito leve Eu gosto Que um Whisky De 50 reais De 30 Tem esse Tufado Ele é um pouco amargo Mas o que mais me interessou nele Foi essa Tufa Esse Esfumaçado Que eu acho bem interessante Para quem fuma charoto Deve ser muito Muito legal Degustar esse Whisky A pressão no charoto Ele tem um frutado Muito leve Muito leve Uma coisa que lembra Pera Bem leve Mas o ardor dele É um pouco mais acentuado Ele é ralo Eu sinto um caramelo Assim Bem fraquinho nele Mas ele é bastante amadeirado Eu já ouvi muito Que esse Whisky Ele é bom para drinks Eu vi na internet também Várias receitas Que usavam ele Com coisas doces Eu acho que combina Por ele ser amargo Só que eu acho interessante O seguinte Algumas coisas Servem para acentuar Valorizar Ou anular As características do Whisky Esse aqui por exemplo Como ele tem esse amargo Eu vejo muita gente Colocando gelo de coco Fazendo coisas para Inibir Para anular Essa característica dele O que eu gosto dele Que eu não mudaria Esse tufado Eu não gostaria de De não sentir esse tufado Só o Esse azedo Esse ardor Ele finaliza com ardor A finalização Tem um ardor bem leve Muito leve esse ardor Ele finaliza frutado Mas ele não é apimentado É só uma É um ardor mesmo Na finalização dele Frutado Caramelo Vai embora Muito rápido Para degustar ele Sem nada Eu acho muito interessante Para um Whisky Da faixa etária De 8 anos Pelo preço que ele é comercializado É muito Muito custo benefício Vale muito a pena Então O que é que eu trouxe Gelo de coco Gelo de coco Drink Muito doce Congelo O que é que muda Fica muito doce Eu já não gosto Tanto Eu acho ele Mais interessante Mais natural O gelo Se você é muito Acessivo ao álcool Eu tenho certeza Que você vai preferir Com gelo de coco Por que? Porque o gelo Ele anula Suas papiluas gustativas Ou seja Vai Mascarar Os defeitos do whisky De tudo na verdade Tudo que você for beber gelado Vai mascarar Os defeitos Ou seja Se você bebe uma cerveja Muito gelada Você com certeza Vai Mascarar Todos os defeitos Daquela cerveja Por isso que muita gente Gosta de beber cerveja gelada Porque a cerveja A cerveja que vende no Brasil É de péssima qualidade Não todas Mas a maioria A cerveja comercializada Na Europa É muito melhor Por isso que lá Eles bebem Várias vezes Na temperatura ambiente Mas se você não gosta Do álcool Presente nesse whisky Se você acha Que é muito forte Eu aconselho a beber Com gelo de coco Que vai Lhe ajudar bastante Fui buscar uma coisa Energético O que é que eu acho De whisky com energético Nunca provei Não faça isso É bom Falta uma coisa Agora sim Eu posso beber Whisky com energético Primeiro Se você bebe isso Numa madrugada Uma hora da madrugada Você não quer Degustar esse whisky Você quer ficar bêbado Então não tem problema algum Você beber o whisky com energético Dois O whisky foi embora Não sinto mais A presença do whisky Só sinto o doce Gelado Sinto o gelo Vou tirar isso aqui Que não passa Nenhuma credibilidade Eu beberia isso aqui O dia inteiro Mas Você tem que estar Atento O quanto de whisky Que você está bebendo O quanto de energético Que você está bebendo Porque isso aqui Facilmente Você bebe o dia inteiro Whisky não Não está mais presente Não sinto de forma alguma Apenas o doce Do energético Que aliás É muito bom Gosto bastante Não sei o que eu vou fazer com isso Não vou beber isso tudo Vou guardar o energético Para ir para a academia Mas sobre o whisky É perfeito para isso Para drinks Se você gosta Whisky com café Eu vou trazer ainda Estou pesquisando uma receita bem interessante Vou tentar harmonizar com o whisky Estou pesquisando ainda Qual o whisky Eu vou usar para isso Mas os americanos No café da manhã Gostam bastante De um whisky Com café Eu vou tentar explorar Um pouco isso Mas sobre o Bells O whisky é excelente Para faixa de preço Em questão de custo-benefício Para a idade Que esse whisky tem Para a forma Como ele é distribuído No Brasil Você encontra em todo lugar Com preço super acessível Eu super recomendo Se você quer beber com energético Beber com gelo de coco Se você quer degustar ele puro Eu super recomendo também É um whisky de entrada Ou seja Você vai Se dar super bem com ele Não se você for beber Pela primeira vez Mas se você já Está degustando whisky Quer beber um whisky Pela primeira vez Um blend Com alto custo-benefício Muito bom e barato Bells Então é isso Aguardo vocês para a próxima Se inscrevam aqui no canal Eu vou trazer Muito mais degustações Assim E Deixa o like também Valeu